Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai ver um vídeo de quando o airbag dispara. O que acontece com as perninhas ou com alguém quando ela está nessa posição? Você já viu alguém fazer esse tipo de movimento? Normal, né? Às vezes você está viajando, a pessoa vai ficando cansada, ele está ali esperando. Aí começa. Quando estiver sentadinho ali, por mais que seja chato, tenta ficar na posição tranquila, porque acidente a gente nunca sabe quando vai acontecer. E o melhor que quando aconteça, a gente esteja mais preparado, que assim ninguém se machuca. Cintos, segurança e airbag são desconfortáveis, mas fazem toda a diferença. Olha o vídeo a seguir para você ter uma ideia. O funcionamento de um airbag é bem simples. Um acelerômetro detecta a colisão e manda um sinal para o computador. O dispositivo é acionado a uma velocidade de 320 km por hora. E leva apenas 30 milissegundos para se inflar totalmente. Agora, é isso que acontece se você estiver com seus pés lá em cima. As suas pernas serão arremessadas com força o suficiente para quebrar os seus ossos várias vezes. Esse é um raio-x de uma pessoa que foi vítima desse acidente. Sempre use o cinto e sente da maneira correta. Enquanto a gente está lá. Tchau.